. . . . . . . . . Daniel, T5, T1, F. Hidro. Lean back, lean back, lean back, lean back, lean back, come on! Yeah! Girls, B.S. Bird, Jumper Squad! Big Rock! E o seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O seu adversário no corre, a galera dele, da equipe de gay! O action mundial é o nosso irmão Lambda numa vida Homem do dia, homem aqui, homem aqui Homem do dia, homem aqui Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, dê, dê Dê, dê, dê Aqui no Brasil, não foi uma nova Comércio, não foi uma nova Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.